Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer carne moída. Você corta a carne de 3 em 3 centímetros e você vai colocar na bimbi a cada 300 gramas. Você não coloca toda a carne, coloca a cada 300 gramas para que moa uniformemente. Nós vamos colocar 12 segundos, velocidade 6. Até a próxima, pessoal! Tchau!